E aí, vamos lá para o Metal. Metal, Sun Control. X Fight, vamos lá para o Metal. Esse mod tá da hora, mano. Esse mod tá da hora. Vamos embora de novo, hein, mano? Vocês também estão demorando o fight lá no meu lugar, galera. Tá, tá demorando também. Cara, eu não consegui jogar... Você está no ataque. Caralho. Agora é para nós capturar o bagulho. Agora é uso. Capturar todos, mano. Ah, velho. Tem que pensar assim, velho. O que vale é o que importa, né, mano? Achei que essa porra abria, mano. Ah, agora abre, velho. O bagulho abriu, velho. Agora é. Sempre tem um camper cabassarpado de campo. Ainda morre ainda. Crela. Tá descendo a bala, irmão. O maluco que é bravo. A gente vai capturar aqui lá. Tô mal no B aqui. Tá aí mais um cabo aqui. Beleza. Cuidado com o sniper. Puxando no meio, né? Vou olhar no meio. Pera aí. Ah, já sei quem é. Tem dois. Tem dois aqui. Batei em um. Não. Volta o Felipe. Ô, velho. Aí, aí, ô, Fernando. O cara tá aí, mano. Puxa, puxa. É. Ê, porra. Ferrou, ferrou. Ê, cara vez. Ganhou tudo. Caralho, velho. Mano, cara vez. Desgou tudo, mano. É melhor voltar pra Sniper. Pelo amor de Deus, ó. Com dois caras no C. Ê, porra. Cadê no C. Ê, caralho. Me lascaram com o Molotov, velho. O sistema da granada, se muda mais tempo, ela vai ser mais rápida. Taca a granadinha ali, pera aí. Pronto, avança aí, avança aí. Deixa eu mudar a arma aqui, velho. Ver se muda alguma coisa. Esse Sniper aí, ó. Ele é vesgão, fi, quando ele pega o fuzil, mano. Tô no C, tô no C. Porra, o cara spawnou quase do meu lado, velho. O C é bem perto do spawn deles, velho. Quanto mais fácil doer, mais perto do spawn. Tá mais difícil ganhar. É, é, é. Eu tô atirando no Sniper. Tô focando no Sniper. Tem dois Sniper, mano. Tem dois. Agora vai ser foda agora. Tem um aí, Knight. Acho que você matou. Aí, ele aqui, ele aqui, aqui, aqui. Bate. Bate ele, bate ele. Eita. Porra. Nossa, ele me ganhou. Caralho, velho. Não vou mais dois, mano. Ele tinha morrido aqui. Eu morri antes de tu. Qual a melhor arma do game aí, Rafa? Rapaz, eu tô me dando melhor aqui com a AK-47, velho. Pelo menos, tá o momento. Que bobala, caralho. Ihhh, ferro. Vou morrer. Alguém tá com uma espécie de molotov, eu nem sabia que esse jogo tinha Eu descobri nessa partida que podia ter molotov nessa porra Tá aqui a granada errada, oh gente Esse é o pior Carai, esse sniper, o cara joga bem mano, você é louco Tinha um cara no nosso spawn aqui dois Qual é essa vei Alcança rápido Tô dando a volta Carai mano, o sniper saca primeiro que o fuzil Porra, roubado mano É louco tio Dá a volta nessa porra Sempre tem um pra ficar de campo Tem um sniper Tem um sniper A gente tem que ganhar Ih, ferrou Vou tomar Yes Tá foda E eu tô jogando com a KK Ela é clean Não botei porra de modificação nenhuma Eu acho que eu Melhora É mano, que carai Ela sem porra nenhuma ela já tá muito boa Tá aqui Tá aqui bagulho pra dar a vida essa pra nós Tá aqui bagulho pra dar a vida essa pra nós Tá aqui bagulho pra dar a vida essa aí Não dá tempo deles Não dá tempo deles ir não GG mano GG Caraca, 6 minutos de partida Muito bom Muito bom Muito bom Caralho, melhor player Nem tinha olhado o tab Bravo I hope you enjoy this video guys Valeu galera Até a próxima Valeu aí